Você sabe como é feito o financiamento dos partidos políticos aqui no Brasil? Já ouviu falar do fundo partidário? Você sabe qual é a importância desse fundo para os partidos? Eu sou Pedro Rodrigues e hoje eu vou explicar tudo o que você precisa entender sobre o fundo partidário e como ele é usado para financiar os partidos brasileiros. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Manual do Brasil. Antes de eu te explicar o que é o fundo partidário, eu quero te convidar para você se inscrever no canal. Toda segunda e quinta a gente posta vídeos como esse explicando um pouco mais como o Brasil realmente funciona na prática para que você tire suas próprias conclusões. Assina agora o canal para receber notificações sempre que a gente lançar novos vídeos. Também não esquece de dar o like nesse vídeo e escrever aqui embaixo suas dúvidas e seu comentário. Isso é muito importante para a gente divulgar os nossos vídeos e o nosso canal. O Fundo de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, ou simplesmente fundo partidário, foi criado em 1965 no governo do Castelo Branco, no início da ditadura militar. O objetivo do fundo era garantir que os partidos tivessem autonomia financeira suficiente para serem independentes de qualquer pressão econômica externa. Dessa forma, haveria um ambiente de diversidade de ideias e pensamentos políticos. Se o objetivo original foi alcançado, é muito questionável. Na prática, o fundo existe apenas para garantir a viabilidade financeira desses partidos, se restringindo principalmente a gastos administrativos. Entretanto, já em 2018, o TSE permitiu que esses recursos fossem utilizados também para o financiamento de campanhas políticas. Esse fundo partidário é constituído por recursos públicos e particulares. Os recursos públicos têm como origem principal valores dados pela União, que é estipulada pela Lei Orçamentária Anual, e não pode ser menor do que o número de eleitores inscritos no ano anterior, multiplicado por R$ 0,35. A esse montante é acrescido a receita oriunda de multas eleitorais e outros recursos definidos por lei. Já as doações particulares devem ser realizadas diretamente na conta do fundo partidário. Esse modelo de financiamento regular dos partidos é o mais comum no mundo. Mais de 55% dos países usam o modelo, incluindo a Rússia, México, França, Portugal e Alemanha. Em outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, o financiamento é quase completamente privado. Isso porque quem aceitar dinheiro do fundo está sujeito a um teto de gastos e não pode arrecadar recursos de doações após receber o financiamento. Ou seja, inviabiliza qualquer campanha eleitoral naquele país. Já na França, diferentemente do Brasil, as campanhas políticas são realizadas com financiamento público e as empresas são proibidas de doar recursos aos candidatos ou partidos políticos. E na Grã-Bretanha, assim como no Brasil, é um sistema de financiamento de campanhas misto. Tanto dinheiro público como privado são usados para financiar políticos em épocas de eleições. E também como ocorre no Brasil, a proporção de dinheiro público usado nas eleições britânicas é muito menor. E agora vem a parte mais difícil da gente acreditar. Qual foi o valor do fundo partidário brasileiro em 2019? De acordo com a Lei Orçamentária Anual de 2019, o montante do fundo partidário aprovado pelo Congresso Nacional no início do ano é de R$ 927.750.560, divididos em 12 cotas repassadas mensalmente pelo TSE às legendas políticas. O valor do fundo partidário cresceu progressivamente nos últimos anos. Para você ter uma base de comparação, em 2010 o valor era de R$ 200 milhões, em 2014 era de R$ 365 milhões, Já em 2015, a ex-presidente Dilma sancionou o aumento do fundo para mais de R$ 85 milhões. E como esse valor bilionário é dividido entre os partidos políticos? 5% do valor é dividido em partes iguais entre todos os partidos, com registro no TSE. E 95% é dividido de forma proporcional, de acordo com o número de cadeiras do partido na Câmara de Deputados. Entretanto, a partir de uma emenda constitucional de 2017, só tem direito aos valores as siglas que cumprirem os requisitos de acesso estipulados pela Cláusula de Desempenho. Atualmente, recebem o fundo os partidos que atingirem no pleito de 2018 pelo menos 1,5% dos votos válidos nas eleições para a Câmara dos Deputados, distribuídos em pelo menos 1 terço das unidades federativas, com o mínimo 1% de votos válidos em cada uma delas. Ou ainda, as siglas que elegeram ao menos 9 deputados federais, distribuídos em pelo menos 1 terço das 27 unidades da federação. Atualmente, o partido que mais recebe dinheiro do fundo é o PSL, com mais de 106 milhões de reais anuais. Em segundo lugar, vem o PT, com 92 milhões, seguido pelo PSDB, com 55, o PSD, com 53, e o PP, com 51 milhões de reais. Segundo o TSE, entretanto, os partidos não podem usar esse dinheiro da forma que quiserem. Pelo menos 20% deve ser usado para a criação e manutenção de um instituto de pesquisa. E é isso que explica por que existem tantos institutos de pesquisa ligados a partidos políticos brasileiros. E pelo menos 30% deve ser usado para programas de promoção da participação das mulheres na política. E é importante saber que esses valores, se não forem usados na forma correta, voltam para a União. Já os outros 50% podem ser usados para manutenção das sedes, pagamento de pessoal, eventos e campanhas institucionais. O PSL, por exemplo, usou essa verba para promover o evento CEPAC em outubro desse ano. Agora que você já sabe o valor do fundo partidário e como os partidos o utilizam, você é a favor desse fundo? Para os defensores a favor do fundo, acham que o fundo partidário é uma forma saudável de promover e manter a pluralidade dos discursos políticos, além de dar autonomia financeira para os partidos, impedindo a busca por receitas vindas de empresas, o que seria uma porta aberta para a corrupção. Por outro lado, fica óbvio que as regras atuais não promovem um pluralismo partidário, já que a maior parte da receita vai necessariamente para os maiores partidos, dando vantagens sobre os menores. E além de não servir mais ao seu objetivo original, o dinheiro do fundo poderia ser destinado a áreas muito mais importantes e de primeira necessidade ao povo, como as áreas da saúde e da educação. Vale lembrar novamente que nesse vídeo a gente falou apenas do fundo partidário. Outra forma de receita dos partidos políticos é o fundo eleitoral, um dispositivo mais recente que a gente vai explicar para você num próximo vídeo aqui no canal. Agora que você já está munido de todas essas informações, é importante que você faça a sua parte. Se você é a favor do fundo, busque se informar sobre como o dinheiro está sendo usado pelos partidos e busque aqueles que usam o dinheiro de forma responsável. Se você é contra, participe das discussões públicas, procure representantes com pensamento parecido com o seu. Faça sua voz ser ouvida, mande e-mails ou ligue para os seus representantes e expresse a sua opinião. Quanto mais participação da nossa sociedade nos debates políticos, vai ser melhor. Se você ficou até o final desse vídeo, meu muito obrigado. Espero que a gente tenha ajudado a você a entender um pouco melhor sobre o financiamento público dos partidos e como funciona o fundo partidário. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo. que eu vou ter o maior prazer em responder todas as perguntas. Se gostaram do vídeo, clica no like e não deixe de compartilhar com seus amigos e familiares. Valeu e até o próximo vídeo. Tentaram me pegar ali, você viu, né? Eu achei muito. Tentaram me pegar, né? Tentaram me pegar, né? Obrigado.